Música Você vai ver na edição de hoje do TV Rural. Encontro em Pato Branco discute o uso de aplicativos na agricultura. Por que o preço da carne que caiu para o produtor não reduziu na mesma proporção para o consumidor? Em Clevelândia, uma cooperativa dá exemplo de empreendedorismo feminino. E também vamos saber como foi o encontro de líderes rurais em Curitiba, que deu destaque para a participação feminina. Estas e outras informações daqui a pouco, logo após o nosso intervalo comercial. Nós já voltamos. Música 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 Nós estamos começando o programa TV Rural de hoje, agradecendo a sua companhia. E vamos logo falar sobre o encontro de tecnologia realizado em Pato Branco pela Associação dos Engenheiros Agrônomos, que propôs discutir a questão dos aplicativos na agricultura acompanhada. O evento trouxe muito conhecimento. Palestrantes compartilharam suas experiências e estudos na sociedade rural de Pato Branco. Quem não esteve de forma presencial, pôde acompanhar o fórum técnico de forma online. A transmissão simultânea possibilitou que as informações chegassem mais longe. A tecnologia, auxiliando de todas as formas, assim como o tema do evento, aplicativos na agricultura. A gente sabe, hoje está tudo na palma da mão. A gente levanta e deita com o celular na mão. Então a gente tem todas as informações e hoje temos muitos aplicativos, como tem na cidade. Agora estão disponíveis no campo, interligando o produtor, as suas máquinas, o caminhão, a colheitadeira. Ele está tendo todas as informações da cooperativa, da empresa, quanto que ele está colhendo, quanto que ele está produzindo, quanto que ele tem entregue, quanto que ele tem de insumos dos barracões para ele poder usar. Então a informação na palma da mão favorece muito a tomada de decisão do agricultor. Com essas informações que ele tem hoje no celular, ele de longe, viajando de qualquer lugar, ele pode agilizar a sua tomada de decisão e com isso ele se torna uma questão econômica favorável ao produtor rural. E também ao engenheiro agrônomo, que está dando orientação, que tem esse conhecimento e que aplica esse conhecimento na produção melhor e mais ambientalmente correta. A Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pato Branco realiza alguns eventos no decorrer do ano para atualizar os produtores, técnicos, aliás, todos os profissionais, estudantes, sobre as mais recentes tecnologias e abordar sua melhor forma de uso para que todos sejam beneficiados. Há exemplo desse fórum técnico, que abordou sobre os apps mais comuns no ambiente rural. A Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pato Branco promove este ano, é o terceiro já do ano, com temáticas muito distintas, levando vários tipos de conhecimento, então, ao público ligado ao setor agropecuário. Especificamente este que nós nos referimos, que se refere ao uso de aplicativos, é a modernidade. Ou seja, é aquilo que a gente está vivendo no dia a dia. Acho que ninguém mais hoje, em qualquer setor e na agricultura da mesma forma, convive sem ter um celular ao seu lado. Então, aquela história do mundo na palma da mão, realmente isso chegou na agricultura também. Então, desde aplicativos mais simples, ligados à previsão de tempo, por exemplo, à questão de plantio, ciclo de culturas, até coisas mais sofisticadas, que envolvem tecnologias embarcadas, como, por exemplo, o uso de sensores para a medição de fertilidade do solo, de produtividade de culturas, e que fazem mapeamento, digitalização das propriedades, para que o produtor possa ter consciência e noção do que ele tem de melhor, onde ele deve investir mais, em relação, por exemplo, a fertilizantes, de forma que a sua agricultura, a sua propriedade, ela se torne mais sustentável, tanto do ponto de vista econômico, como também do ponto de vista ambiental. O produtor e engenheiro agrônomo Vicente Michalizem, ressalta a importância da tecnologia no campo. A agricultura é interdependente, depende mais da tecnologia, e quanto mais instrumentos que facilitem a vida do agricultor, no sentido de permitir tanto o controle das suas atividades, como a maximização dos resultados e a lucratividade, sempre pensando também em uma sustentabilidade social, econômica e ambiental, é de fundamental importância. E esse evento, ele traz isso para nós, ele é bem focado, ele trata especificamente do uso de aplicativos na agricultura, e eu como engenheiro agrônomo e também como produtor rural, diria que hoje a gente já não vive mais sem o uso de aplicativos no nosso dia a dia, porque eles realmente facilitam muito a nossa atividade, porque nos permitem ter um acesso a um conteúdo de informações com uma facilidade muito grande. Tecnologias que já vêm com os equipamentos e facilitam. Aproximadamente 15% do custo dos nossos equipamentos, ele vem com tecnologia embarcada. Então, são instrumentos que são utilizados, e que dependem também dos softwares, dos aplicativos, para o seu funcionamento, e que são de fundamental importância. Nosso colega Edson Anais, o jornalista aqui da casa, coordenador da Rádio Serenalta, acompanhou na última semana em Curitiba, o encontro de líderes rurais com destaque para a participação feminina. Em clima de Copa do Mundo, mais de 4 mil pessoas participaram em Curitiba do encontro estadual de líderes rurais com destaque para as mulheres, o maior público presente no evento. Esse é um evento de final de ano, onde a gente celebra várias ações que foram decorrentes de 2022, como vários encontros, capacitações, consultorias, enfim. Então, diversas ações e iniciativas que a gente trabalhou durante 2022, a questão do público feminino, a Comissão de Mulheres do Agro, da FAEP, na qual vem se destacando, as mulheres estão tendo uma participação incrível no meio agro. Então, assim, são uma série de iniciativas e a gente conclui com esse grande encontro estadual no final do ano, que já virou tradição no Sistema FAEP. Uma liderança feminina que tem estado dentro de uma notória, de um notório trabalho muito expressivo, muito consistente. E a gente está com as comissões, temos a Comissão Estadual de Mulheres e também dentro dos municípios, formando as comissões locais para que, junto, a gente consiga fortalecer ainda mais, além do agro, a representação da mulher e a importância, a contribuição dela para o agro. E com relação ao empreendedorismo, da mesma forma, a gente há anos trabalhando, há anos identificando e fortalecendo esse trabalho com empreendedores, jovens, familiares, enfim, que possam também contribuir com todo esse avanço do agro na nossa região. Ou seja, esse evento não é pontual de agora. Tem um programa, começou desde 2018, é isso mesmo, é? Esse evento começou em 2018 com um programa de fortalecimento das lideranças rurais. Obviamente que a pandemia atrapalhou encontros dessa natureza, desse tamanho, principalmente na questão presencial, mas a gente retoma agora em 2022 com toda essa expectativa e resgatando tudo o que foi feito desde 2018 para cá e que possa contribuir também com esse trabalho. Eu achei muito bom, bem aproveitado, principalmente, como eu, uma mulher, pelo agro, que cada vez incentiva mais as mulheres também a participar do agro. Muito bom. O engenheiro agrônomo e comunicador Marcos Fava Neves, presente no evento, disse à imprensa que a sucessão familiar, quando associada ao conhecimento, tende ao sucesso. O produtor, quando ele recebe de volta um filho ou um sobrinho ou alguém que foi fazer um curso técnico, foi fazer um curso de agronomia, zootecnia, medicina veterinária, você vê a chegada da tecnologia, da digitalização, com o grande conhecimento que o produtor tem, com a questão de percepção que ele tem de mercados, de momentos. Então, esse casamento da tecnologia que o jovem traz, com a grande percepção e vivência que tem o produtor com mais idade, é o que eu tenho visto dar mais certo hoje nas propriedades. Então, esses programas são muito importantes, que você tenha efetivamente uma aceitação por parte do produtor mais de idade do que o novo traz, não dizer que isso não funciona, mente aberta, aproveitar e juntos dialogarem para fazer esse crescimento. São modelos que dão certo e isso já traz uma sucessão natural. Ficou evidente também que o associativismo através dos sindicatos é importante para o setor produtivo. Chamou a atenção de muitos que estão presentes, que ainda não são associados, para se associarem, para se juntar, para nós manter nossa entidade forte, sempre pronta a nos defender, como aconteceu nos últimos dias, com a proposição do governador ali, nós com a FAEP aí fomos defendidos de unhas e dentes e foi revisto essa posição. e a questão da organização das mulheres também. Já temos a coordenadora estadual que fez um belíssimo trabalho e é interessante, as que vieram junto conosco e todas que participaram perceberam a importância das mulheres se organizarem também, porque a mulher também canaliza para dentro do sindicato as famílias, seus filhos e assim por diante. Então as palestras foram uma melhor que a outra, somente para abenizar mais uma vez a FAEP por essa feliz iniciativa. Entre os palestrantes, o cantor Léo Chaves. Música A dupla sertaneja Fernando Estorocaba também se apresentou no encontro de líderes rurais. Obrigado ao colega Edson Ornais, jornalista que acompanhou lá e que também serviu de cinegrafista e repórter aqui para o programa TV Rural. Vamos falar agora sobre o preço da carne bovina. Caiu ao produtor nos últimos tempos, caiu o preço, mas não na mesma proporção nos supermercados. Entenda o porquê. Um dos locais mais pretendidos nos supermercados é o açougue. Garantir o churrasco do final de semana e neste período para as festas natalinas e de virada de ano. No frigorífico, os preços pagos aos pecuaristas sofreram uma pequena queda nas últimas semanas. Isso tem a ver com o rebanho para corte que aumentou no Brasil. Nós tivemos aí um período da pecuária muito bom, com preços de grãos baixos e carne vendendo cara. Incentivou o pessoal a aumentar a produção. Aí o que acontece? A produção do boi não é assim de uma semana para outra. Ele leva um determinado período. E agora, esse início de produção há três anos atrás, os primeiros animais que estão sendo comercializados estão saindo agora. Então, aumentou um pouco a oferta de mercadoria e houve uma redução de consumo. Então, isso, como a maior oferta reduziu o consumo, naturalmente esse preço tende a baixar. O custo elevado de produção com a queda no preço pela rouba liga o alerta para o prejuízo na atividade. Como agora essa atividade começou a dar praticamente prejuízo e não prejuízo pequeno, o pessoal volta a reduzir de novo. Então, é a sazonalidade de mercado entre a oferta e a procura da mercadoria que faz com que esse preço vá se ajustando. Então, hoje ele baixou em uma faixa de 10%. Ele já caiu a tendência de baixa devido às festividades final de ano, que geralmente aumentam um pouco o consumo. Mas este ano, com o poder aquisitivo do consumidor reduzido por conta da inflação e a oferta de rebanho, o preço não deve aumentar para o consumidor neste período. A gente não vê uma expectativa muito grande no mercado, principalmente quando a gente avalia o mercado futuro, desse preço vir a melhorar agora em dezembro. Então, porque tem bastante produtores aí programando a retirada de animais para dezembro, isso vai fazer com que, mesmo que suba a procura da carne, mas também vai ter esse animal ofertado. Então, vai ficar praticamente estável. Mas se o preço caiu em torno de 10% para o pecuarista, por que não caiu nos supermercados e açougues? De acordo com Vinícius Lachman, diretor de um grupo de supermercados em Pato Branco, o setor absorveu diversos aumentos consecutivos ao longo dos últimos meses. Não repassou o custo total ao consumidor. Lá atrás, em 2019, começou a escalada da subida. E aí veio 2020, ela seguiu subindo e não parou mais. Então, nós saímos aí de R$15, R$16 o preço do boi casado, porque o boi casado é o boi inteiro, todo ele. E tivemos uma redução no mês 3, lá em 2020, caiu abaixo de R$15, foi para R$14. Aí depois foi para R$16, R$17, R$18 e chegou onde nós estamos hoje. Vinícius explica que chegou até R$23 o preço do quilo casado. Hoje paga em torno de R$20 o quilo nos frigoríficos. Para a redução do preço chegar ao consumidor, deve cair um pouco mais para ele. Se o boi baixar a R$19,70, se ele cair mais R$0,20, eu estou dentro do meu preço, não preciso mexer. Se ele cair disso, eu vou ter que começar a baixar o preço, porque daí eu voltei ao estado que eu estava antes. Então, muito foi absorvido do aumento. E depois do intervalo, vamos falar sobre uma cooperativa de Cleverândia que estimula o empreendedorismo feminino. Nós já voltamos. Vamos usando sequência ao TV Rural de hoje, trazendo uma reportagem especial produzida pela jornalista Justi Mário dos Santos em Cleverândia, onde uma cooperativa está estimulando o empreendedorismo feminino. Tem a participação de 20 mulheres. As idealizadoras da cooperativa Duas Irmãs Várias Famílias são as irmãs Fabiana e Luciana, que nos receberam em casa para contar como surgiu a ideia e a vontade de empreender e ajudar outras mulheres. Foi no período de pandemia da Covid-19. A gente falou que através das necessidades surgem grandes ideias e ótimos projetos. E a nossa cooperativa é uma delas. Duas Irmãs Várias Famílias é uma cooperativa inicial. A gente está em fundação ainda. Hoje nós temos mais de 60 mulheres acompanhando e temos muitos projetos pela frente, né? Que é Mulheres Ajudando Mulheres. Como que surgiu essa ideia? Foi através também de um trabalho do TCC, que a gente fez a cooperativa. E assim fomos convidando, abrangendo a ideia, apresentando. E ela foi muito bem aceita. E hoje está no que está aí já, né? Várias famílias apoiando. Antes da conserva, as irmãs comercializaram docinhos na faculdade. Deu um bom resultado. A gente não queria mais ficar sem essa renda extra, né? E aí eu conversei com a minha sogra, se ela ensinava a fazer. E ela disse que ensinava. E já na primeira vez já foi como cooperativa. Porque já veio uma comadre, já veio sobrinha. As minhas filhas também ajudaram. A minha irmã principalmente também. E aí já surgiu o lucro. Porque a primeira remessa já foi ótima. Já foi bem aceita pelo pessoal. E eles começaram a pedir mais. Porque a gente vendeu para os parentes, para os amigos, né? Os colegas em si. E aí já não paramos mais, né? Começamos a fazer e não paramos mais. Quais são os produtos que vocês fazem a conserva? A gente usa chuchu, cebola, depende, tem beterraba. Mas mais é o picles mesmo, que é um conjunto, né? É couve-flor, brócolis, pimenta também, que as pessoas gostam de pimenta. E aí é um picles geral. O que tiver a gente vai comprando, vai montando os vidros. E como ele é um vidro artesanal, todos eles ficam diferentes, né? Cada um tem a sua beleza. Isso que é importante, né? Dessa característica também. Sim, sim. É feito com muito amor e muito carinho. Inclusive a gente agradece sempre. Depois que a gente termina de fazer os vidros, a gente faz um exercício da gratidão. Que é sempre agradecendo a Deus, né? Vendia doces artesanais, né? E teve um momento que não foi mais. Não teve a disponibilidade para vender esses doces. A gente precisava do dinheiro. E a Fabiana pensou, pensou, teve... Não, vamos fazer conserva. Daí fomos atrás, ela procurou com a sogra dela, que é uma receita de família, vamos dizer assim. É uma herança que vem agregada nessas conservas. E deu super certo. A venda foi super aceita. No dia 13 de outubro de 2021, foi realizada a primeira reunião para trazer novas participantes e fazer uma demonstração da ideia da cooperativa. Sim, ele foi muito bem aceito pelas mulheres. Tanto que eram nossas amigas e foram sem saber o que seria o encontro, né? Que foi convidado por um chá. E elas aceitaram muito bem a ideia. Nossa, até comemoraram. Já fizeram projetos. A gente criou a equipe cebola, a equipe pimentão, a equipe repolho, a equipe cenoura. Foi muito legal. Foi bem divertido. E como que era para ser o nome antes, né? Como que surgiu esse nome, duas irmãs e várias famílias? Então, foi numa reunião lá em casa, num jantar. Até foi o meu filho mais novo. Ele disse, ô mãe, coloca irmãs conserva. Eu disse, mas não dá, filho. Daí a gente não vai envelhecer, né? Vamos colocar, então, duas irmãs e várias famílias. Que foi uma união da ideia da Fábio, minha, todo mundo que estava na mesa reunido. E a gente explanou a ideia para as cooperadas e elas adoraram, né? A comercialização das conservas é local. A cooperativa vai ganhar espaço próprio. Será neste lugar, na Granja Palmar, em Clevelândia. O local está recebendo melhorias, conforme a exigência da vigilância sanitária, para que as conservas sejam produzidas aqui. O espaço foi cedido pela família da Tânia Passos, que também sempre teve vontade de empreender no ramo da alimentação. Quando surgiu a oportunidade, ela aproveitou. Uma ideia, alguma vontade de fazer alguma coisa nesse sentido, né? Do agro, porque é o que a gente foi, viveu, convive. E quando na entidade do Rotary a gente se encontrou, eu e a Fabiana, ela expôs a ideia dela e eu achei que veio de encontro com o que eu gostaria de fazer. Inclusive, nesse sentido de apoiar as mulheres, as pequenas agricultoras, pessoas que precisam de uma renda a mais na família para complementar, né? Então, nós nos unimos e pensamos que aí vai ser uma saída para ajudar a comunidade e para a gente também se desenvolver como pessoa, como se realizar profissionalmente também, né? Isso é ótimo, né? Esse espaço aqui vai ser a sede, a futura sede da cooperativa, é da família também. Então, já entrou nesse propósito também? É, eles apoiaram a gente, no momento que eu expus que a gente precisaria um lugar para acolher a cooperativa, eles se prontificaram de imediato, né? Meus cunhados deram apoio, porque eu tenho uma filha também que faz parte, né? As três fazem parte da cooperativa também. E eles apoiaram, então, para que a gente comece a cooperativa aqui e deslanche, se Deus quiser, que dê tudo certo, né? A cooperativa tem o total apoio do Sindicato dos Empregados Rurais de Clevelândia. A empresa será uma empresa que terá um futuro brilhante em toda a região nossa, principalmente Clevelândia, né? São as meninas que fizeram esse curso, né? Junto ao Sindicato Rural, que nós temos um convênio com o Senar. E todos os meses a gente desenvolve alguns cursos. E esse da cooperativa delas, né? Então, que está sendo tão fomentado, é uma cooperativa que está sendo criada agora, né? Está nos seus primeiros passos. Mas, como falamos, são pessoas que têm vontade e querem ver o crescimento da empresa, né? Então, e o sindicato dando todo esse apoio, né? Trazendo os cursos e cedendo lá o nosso espaço, para quando elas tiverem necessidade de se reunirem, né? E aprimorarem os conhecimentos. E sempre que tiverem necessidade, nós podemos trazer pessoas do Senar para administrar outros cursos. E conforme o crescimento da empresa, a evolução do curso também vai chegando. O empreendimento se fortalece e vai se moldando com o apoio de todas as participantes. Alguns legumes são comprados, outros são produzidos pelas cooperadas. Importante, como a gente falou, o empoderamento feminino já está dentro da mulher. O que a gente vai fazer é aflorar esse sentimento dentro delas. Proporcionando palestras de autoconhecimento, enfim, espiritual, emocional, físico, né? Porque a mulher mesmo possa se conhecer, se amar e se gostar do jeito que ela é. Aqui na Vila Rural, viemos conhecer a Rafaela Lima. A produtora conta que sempre teve a sua produção própria de vegetais no quintal de casa. Mas queria expandir a produção. Eu morava na nossa cidade, né? Eu e meu esposo, a gente sempre teve o nosso canteirinho atrás de casa. Aí, por ele sempre gostar de interior e tal, a gente resolveu vir morar aqui na Vila Rural com o intuito de ampliar essa plantação, né? E a gente começou devagarinho e deu a casa de a gente começar junto com as meninas da cooperativa. Que através disso a gente foi procurar os órgãos públicos, né? Para saber da documentação, enfim. E eles me falaram das meninas, eu fui até elas e começamos a nossa parceria. Pensando em aumentar a produção, vem a preocupação. Vender onde? Com a cooperativa teve a certeza. Tem mercado. E a venda é certa. Eu acho que o maior pequeno produtor se preocupa em investir, plantar e não saber para quem vender. Então deu certo o acaso de a gente se encontrar e uma ajudar a outra, né? E é uma fonte de renda para você também. Sim, exatamente. Porque o pô pode ser pouco agora, mas futuramente vai ser um giro bem bom para a família. Rafaela produz pimentão, pepino, pimenta, cenoura, cebola, tomate, legumes para o consumo da família e para a cooperativa. O que é vendido pela cooperativa vai para o caixa, para investimentos. Já as cooperadas recebem pela produção de vegetais entregue. Uma cooperativa que começou com as irmãs Luciana e Fabiana, com o propósito maior de incentivar e fortalecer o empreendedorismo feminino. Importante seu trabalho na reportagem da Jusimara dos Santos do estímulo ao cooperativismo feminino em Clevelândia. A gente encerra a edição de hoje agradecendo a sua audiência e a sua companhia. A gente volta a se encontrar aqui no TV Rural na próxima edição. Um abraço e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri